Bom, pessoal, vamos a mais uma daquelas nossas... Como é que se diz? Pérolas? O crime não compensa? Não. O crime compensa. Eu acho que é isso. Acho que mudaram a frase. Bom, eu sou o Rio Gley Fagundes. Hoje são 6 de maio de 2021. Na descrição o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, gente. Gente, juiz absolve Temer e políticos envolvidos no quadrilhão do MDB, gente. Tá uma maravilha o nosso Brasil. É condenado sendo solto. É condenação do maior corrupto sendo anulada. O próprio Temer já foi abençoado por alá morais da questão do processo. E agora, absolvição. Se inscreve aí e aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike se você não gostar. Na descrição do vídeo tem chave pix hgf10 arroba msn.com. Colabora aí com a gente. Tem conta bancária também. Colabora aí e tem o seu nome aqui na descrição do vídeo. Lembrando que domingo às 21 horas é a nossa live política, hein? Dia 9. O juiz Marcos Vinícius Reis Baston da 12ª Vara Federal de Brasília. É, gente. Não é à toa que os processos de Lula foram para Brasília. Bom, decidiu na última quarta-feira, 5 ontem, absorver o ex-presidente Michel Temer e outros políticos acusados de envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. Segundo a decisão do juiz da 2ª Vara Federal de Brasília, não há elementos comprobatórios suficientes contra os envolvidos. O Ministério Público Federal, MPF, não conseguiu comprovar o crime de organização criminoso e tentou criminalizar a atividade política. Também apontou o juiz Marcos Vinícius. A denúncia apresentada em verdade traduz tentativa de criminalizar a atividade política. Adota determinada suposição a da existência de organização criminosa que perdurou em meados de 2006, ó, 2006, até os dias atuais, apresentando-a como sendo a verdade dos fatos, nem sequer se dando ao trabalho de apontar os elementos essenciais da caracterização do crime de organização criminosa, afirmou o juiz. Gente, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 15 anos depois. Ah, maravilha, né? Numa só palavra, não evidência a subsistência do vínculo associativo de imprescindível à Constituição do crime, concluiu Bastos. Em um comunicado oficial, os advogados de Michel Temer garantiram que a inocência do ex-presidente nunca foi nem sequer maculada pelas infames acusações contra ele e a absorção mantém íntegra e inabalada. Quando apresentou a denúncia, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, chegou a afirmar que Michel Temer possivelmente era líder de uma organização criminosa. Segundo a PGR, a organização teria sido criada para cometer crimes contra empresas e órgãos públicos. Michel Temer e os políticos envolvidos no quadrilhão do MDB foram denunciados ainda em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Além de Temer, também foram absolvidos os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alves, os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Rodrigo Rocha Loures, o coronel João Batista Lima, apontado como operador financeiro de Temer, o advogado de denúncia, amigo do ex-presidente, o doleiro Luz Funaro e Altair Alves Pinto e Sidney Sabo. Ainda segundo a denúncia da Procuradoria, os envolvidos no esquema teriam recebido propinas que superam o valor de 587,1 milhões de reais recebidos de empresas e órgãos públicos, entre os quais a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura, Secretaria de Aviação Civil e Câmara dos Deputados. Ao analisar a decisão, o analista político Carlos Dias, durante o boletim da manhã desta quinta-feira, Seis apontou para a realidade de como era o Brasil antes do governo Bolsonaro. Lembramos como era o Brasil antes do governo Bolsonaro. Infelizmente, tem esse final, não é? Na verdade, é impressionante o desmonte que estão fazendo das acusações, das provas, de tudo o que ocorreu, que vai ficar apenas no ambiente de lembrança da vida nacional, das pessoas que querem se aprofundar e perceber o que aconteceu com o país e não querem se vincular à punibilidade dos eventuais criminosos. Mas nós temos que lembrar que nós vivemos esta história, pontuou o analista político. A história do Joesley, do Rocha Loures, a história do apartamento lá em Salvador com uma mala de 50 milhões de reais. Isso são fatos, são coisas que aconteceram, se elas desaguarem ou não em uma condição de prova efetiva que convença o juiz da culpabilidade daqueles que foram indiciados criminalmente pelo Ministério Público Federal. Isso é outro assunto, erro processual, enfim, não sei qual foi a alegação dos advogados, mas isso tem que ficar registrado na nossa memória, porque a condenação tem que vir da nossa parte. Completou o Carlos Dias, nós não podemos conviver em um país com essa estrutura e organização que de fato tentou, sim, burlar a estrutura política e administrativa através de uma corrupção profunda, concluiu. Gente, ó, essa questão do Rocha Loures, quem não lembra, tá no YouTube, gente, quem não lembra do vídeo do Rocha Loures correndo na rua com a malinha na mão após um encontro? Quem não lembra disso? Fala. A polícia no encalço, a polícia gravando tudo bonitinho, todo mundo... Eu não entendo, gente, como é que as provas de uma hora pra outra passam a não valer... É isso que eu não entendo. Você vê, uma mensagem roubada por hacks, adulteradas, comprovadamente que houve adulteração, é aceita pelo STF para suspender, para suspensão de um juiz da Lava Jato, que, diga-se de passagem, fez um excepcional trabalho e que, através dele, bilhões de reais voltaram aos cofres públicos. Mas não houve crime. O dinheiro voltou do roubo... Mas não, não houve crime, gente. Não houve crime. O dinheiro voltou, mas não houve crime. O dinheiro do roubo foi recuperado, mas não teve crime. Eu quero entender, gente, a lógica dessa justiça. Porque a gente lembra muito bem do Rocha Lourdes. Foi um fato que virou até comédia, né? Fizeram até vídeo tirando onda dele, com a malinha correndo lá. Mas, segundo o juiz, não tem nenhum... O dinheiro do Geddel no apartamento, gente, apareceu. Abriram a porta e do nada apareceu. Ninguém sabe como é que foi parar lá. Estava lá, alugado o Geddel. Aí, não foi uma coincidência. Alguém esqueceu lá, acho que o morador antigo, deve ter ido embora, e deixou a malinha lá. Mas, para o juiz, não houve, gente. Não teve nenhuma... Né? Não teve. Foi ilusão de ótica o que a polícia gravou naquele dia, né? Do Rocha Louros. Agora, cabe a nós. Né? Cabe a nós. A justiça... Né? Absolveu. Você e eu vamos absolver? Vamos... vamos absolver? Eu não absolvo. Ah, mas você não tem poder de justiça. Beleza, não tenho. Mas eu tenho o poder de não votar em qualquer um deles que amanhã apareçam dando umas de... Ah, não, porque a justiça provou. Não, a justiça não provou. O aparelhamento da justiça. Porque um juiz que faz isso, gente, com as provas que a gente tinha, nas mãos, é inacreditável. Como diz a música do Fala Mansa, é pra cego ver e surdo ouvir. Né? Chave Pix, conta bancária. Na descrição do vídeo tá aí, gente. Ajuda o canal, dá aquela forcinha. Se você colaborou através de transferência ou depósito normal, vai na Live Política 2 de maio de 2021, durante esta semana, e avise o Glee, ó, eu colaborei hoje, tá? Eu vou colocar o teu nome aqui, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Olha, a nossa justiça... Ó, pra onde foi a condenação de Lula, gente? O processo de Lula? Pra esse mesmo lugar aqui em Brasília. Foi pra Brasília. Vocês estão entendendo? O jogo aqui, ó, o STF, gente, primeiro, né, anulou a prisão. Fez um... Deu uma de David Copperfield e tentou aplicar em cima dos brasileiros, anulando a... Depois, buscaram, 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 criaram, inventaram, paparam, alegações finais, um monte de nó. Lula solto. Agora anular as condenações. Mandaram pra Brasília. Se preocupem, não, que logo, logo, um juiz desses aí qualquer, aparelhado do sistema, vai declarar Lula inocente. Bom, aí é que tá a questão. A declaração do juiz não muda o fato que Lula foi um dos maiores criminosos desse país. Fui, gente.